Bom, antes de mais quero saudar todos os que estão a assistir a este vídeo e agradecer ao Denis o convite que me fez para estar neste congresso. O tema foi também sugerido por ele, nós vamos falar dos cenários pós-pandemia no campo do jornalismo e portanto eu vou iniciar a apresentação partilhando aqui o meu PowerPoint. Muito bem. Então o tema que nos propomos falar, como disse, é sobre os novos panoramas do jornalismo num cenário de pós-pandemia. E eu gosto de iniciar este tipo de conferências com uma frase que, embora muito curta, resume bem o que se passou neste novo século no campo do jornalismo. E como podem observar, o que está aí dito é algo que nós intuitivamente já percebemos que é esta associação entre uma revolução tecnológica muito rápido, um processo de digitalização muito rápido e o crescimento também muito rápido da internet e mais tarde dos dispositivos móveis. O facto de terem aparecido novas regras de negócio, isto é, novos modelos de negócio aos quais os jornais não estavam habituados. E depois, em cima de tudo isto, algo que não tem apenas a ver com o jornalismo, mas com a situação global, que foi uma recessão que aconteceu um pouco por todo o mundo, acabou por se criar aqui aquilo que ele chama, o Stephen Jukes, uma tempestade perfeita que nos conduziu até à situação que nós sabemos e que colocou o jornalismo em muito má situação neste século XXI. Muito bem, então quais foram os motivos, se quisermos desmiuçar um bocadinho mais aquilo que aconteceu, quais foram os motivos que levaram isto? Desde logo, como eu disse, um rápido processo de digitalização. Ao contrário de outras revoluções que, de certa forma, influenciaram o jornalismo, esta foi muito rápida. De um momento para o outro, o digital enroupeu pelas redações, não apenas no lado da produção, mas também no lado da distribuição e do consumo e com o nível tecnológico de desenvolvimento que nós temos hoje em dia, com a quantidade de empresas que produzem um pouco por todo o globo, as inovações sucederam-se umas às outras e, na verdade, não houve tempo de maturação, se quiserem, dessas novas tecnologias para que depois o jornalismo se pudesse apropriar delas. Então o que nós nos apercebemos foi que, de um momento para o outro, a cada nova tecnologia que era produzida, havia uma tentativa de utilizá-lo no processo de produção de notícias e, a determinado momento, toda a gente vai a diferentes velocidades, a própria academia não consegue acompanhar a velocidade a que lhes chegam os pedidos de ajuda e as empresas lançaram-se numa tentativa de testar tudo para ver o que é que os podia ajudar a superar os obstáculos que se estavam a colocar. Em segundo lugar, a explosão da web 2.0 e a centralidade que os meios de comunicação tinham até um determinado momento perde-se quando enrompem numa primeira fase os blocos e, imediatamente, a blocosfera se tenta colocar lado a lado com a mídiasfera para discutir aqui algum protagonismo e, logo a seguir, chegam também as redes sociais, chega mais opinião, mais partilha e os meios, de certa forma, começaram a ter uma concorrência à qual não estavam habituados e, sobretudo, estarem num processo e num ecossistema onde até aí eram o elemento central que controlava todos os fluxos, quer os fluxos de entrada de informação, quer os fluxos de saída de informação, quer todo o processo, no fundo, era controlado por eles. Um terceiro ponto que tem a ver com a ausência de modelos económicos, como falávamos há pouco, os modelos económicos dos mídia assentavam fundamentalmente na venda das chamadas assinaturas e, sobretudo, na publicidade e, de repente, o que se percebe é que as assinaturas desaparecem porque há uma deslocação dos leitores, dos usuários, para outros focos de atenção e, a partir do momento que a audiência passa para a concorrência, obviamente, a publicidade também desce e vai atrás das audiências. Audiências essas que não se dispersaram por pequenos concorrentes ou, inicialmente, dispersaram-se por pequenos concorrentes, se quiserem, mas, de seguida, aparecem empresas de grande dimensão e, como a Alphabet, que detém o Google ou o Facebook, e as coisas passaram a ser uma guerra já não entre grandes e pequenos, como acontecia entre jornais e blogs, mas sim entre grandes e gigantes e, portanto, enquanto estes gigantes aparecem com um modelo económico adaptado à nova realidade e a funcionar muito bem, muito bem aliado, no caso dos mídia a situação é exatamente a contrária. não sabem como rentabilizar aquilo que produzem, aliás, nem sabiam muito bem como produzir aquilo que, como proteger, aliás, aquilo que produziam e que acabava por estar a ser utilizado por esses novos concorrentes. Um quarto elemento que já foi referido foi a crise mundial, que afetou todo o globo, não é a primeira vez que tal acontece, mas é a primeira vez que nós também, pela velocidade da informação, temos esta noção de que a crise não foi apenas nos Estados Unidos, não foi apenas em alguns países da Europa, foi uma crise verdadeiramente global que afetou todos os países, que começou com o subprime e, se quisermos, até hoje, ainda não acabou. E, por fim, o crescimento destas tais novas plataformas de que eu falei há pouco e que, de repente, se posicionam no mercado não apenas como alguém que acabou de chegar e está na expectativa para ver o que vai acontecer e tentar aproveitar as melhores oportunidades, mas há alguém que sabe exatamente o que é que quer fazer e sabe exatamente como ganhar dinheiro neste novo ecossistema mediático. Face a esta situação, o jornalismo acaba por entrar naquilo que nós chamamos um círculo vicioso, ou seja, perde leitores, como perde leitores, perde receitas quer da publicidade quer das assinaturas, a partida tem menos receitas, tem que reduzir no investimento, nomeadamente em equipamentos e, sobretudo, em recursos humanos, que foi onde mais se verificou. Obviamente o produto final perde também qualidade e a menor qualidade leva novamente à perda de leitores. E, portanto, o jornalismo, de repente, cai neste ciclo que é um ciclo perigoso e que levou muitos jornais, inclusivamente, muitos meios de comunicação, não apenas jornais, mas, sobretudo, foi a imprensa que mais sofreu, leva os jornais a desaparecer e, inclusivamente, a existirem pessoas que adivinham que, numa década, provavelmente, deixaremos de ter jornais diários. E, portanto, isto tem a ver com este clima que se criou e que, de repente, parece que tudo vai mudar no futuro próximo. Muito bem, o que nós verificamos nesta situação, então, é que os mídias tradicionais, que até aí tinham essa tal centralidade no ecossistema mediático, que era um sistema tipicamente mídiacêntrico, de repente deixam de ter essa importância e as pessoas, de alguma forma, começam a procurar fontes alternativas de informação. E deixam, evidentemente, os mídias numa situação muito precária, que é aquela situação que vimos relatada há pouco, aliás, naquele slide inicial, e que nos transportou até ao cenário que nós tínhamos na pré-pandemia, digamos assim. Muito bem, o que é que nós sabemos em relação ao consumo em tempos de incerteza? Bom, sabemos que os cidadãos, quando confrontados com uma crise, nós aqui do lado direito temos uma imagem dos anos 20 nos Estados Unidos, uma imagem mais recente, os cidadãos, quando confrontados com incerteza, querem mais informação e procuram nos meios que estão disponíveis. Anteriormente procuravam nos jornais, como se pode ver na imagem, atualmente, e como também falámos há pouco, procuram-nos, ainda que sejam nos jornais, pelo menos através de novos dispositivos, neste caso, os dispositivos móveis. E também sabemos que os cidadãos, nestes tempos de incerteza, e porque, enfim, de alguma forma estão preocupados com a situação que estão a viver, exigem notícias mais atualizadas, ou seja, no fundo o que eles querem é que o ritmo de produção aumente para que eles saibam a cada momento o que é que está a acontecer. Isto são dados que nós temos de investigações anteriores e que nós próprios, se pensarmos na nossa situação pessoal, nos damos conta de que é por este processo que nós passamos quando confrontados com uma determinada situação que nos provoca alguma incerteza em relação ao futuro. Muito bem. É nestas situações também que as pessoas acabam por recorrer a fontes alternativas, ou seja, se nos jornais, nas televisões, nas rádios, há periodicidades que estão definidas, os jornais são diários, as rádios podem ter notícias a todas as horas ou até ter com mais regularidade, se for uma rádio informativa, o mesmo acontece com as televisões e com as televisões mais ligadas ao setor da informação, é verdade que aí os ciclos são diferentes, mas de todas as formas mentalmente nós assumimos que há um ciclo, há uma periodicidade que estes meios têm. Já quando nós pensamos nas fontes alternativas, sobretudo nas redes sociais, nós temos a noção, ou temos a sensação, melhor dizendo, que constantemente há nova informação a ser colocada em circulação. E então, o que nós sabemos também na investigação é que nestas situações as pessoas começam a procurar fontes alternativas. E o que nós vamos ver é um bocadinho a diferença entre aquilo que são estas fontes de que falávamos e os mídias tradicionais. Então, esta primeira afirmação, e que resulta evidentemente de investigação, mostra que nestes tempos de incerteza o cidadão imediatamente procura fontes alternativas, muitas vezes por causa desta situação da periodicidade, que eu estava a dizer, e sobretudo procura fontes de proximidade, isto é, eu quero saber o que é que está a acontecer mais perto de mim. É algo que também é uma característica do jornalismo, mas aqui essa característica acaba por vir mais ao de cima, porque hoje em dia temos formas de ter acesso à informação de proximidade com maior facilidade e maior rapidez. Também sabemos que muito volume de informação pode acabar por gerar alguma insegurança sobre a sua veracidade. É algo também que está no nosso íntimo, tem a ver com essa tal periodicidade, nós sabemos que a informação tem um ciclo de produção e temos a noção, o cidadão comum tem também a noção, produzir informação não é propriamente uma coisa simples e passa por um conjunto de processos, mesmo que os conheçam de forma simplificada, sabem que é preciso ir falar com uma fonte, sabem que é preciso confrontar essa fonte com outras opiniões e só depois disso é que é possível colocar a informação cá fora. E, portanto, o facto de haver muita velocidade na informação faz com que as pessoas pensem que alguma fase destes processos está a ser queimada e, portanto, provavelmente a informação não tem a qualidade que teria noutra situação. Sabemos também que a desinformação gera ansiedade, também não é nada novo, é algo que nós sabemos não apenas dos processos de informação, se quiserem, jornalística, mas dos processos em geral. Sabemos que quando há alguma informação oficial para ser transmitida, geralmente ela é transmitida pelos mídias tradicionais, não por estes mídias alternativos, que aquilo que fazem muitas vezes é replicar essa informação e, portanto, isto se joga a favor dos mídias tradicionais, que ainda recentemente, não só na pandemia, mas noutras situações estão a ocorrer, nós percebemos que as pessoas esperam ansiosamente pelas informações, por exemplo, da proteção civil, no caso de uma catástrofe, e sabem que essa informação chegará através dos mídias tradicionais, seja dos meios de comunicação locais, seja dos meios nacionais, dependendo um bocadinho da dimensão da catástrofe. E, por fim, dizer que ao longo da história os mídias tradicionais foram sempre a fonte de informação privilegiada para os cidadãos e, portanto, digamos que os mídias tradicionais têm aqui uma história, digamos assim, uma mochila carregada de história que lhe dá uma legitimidade que outros meios não têm e, aliás, é por isso mesmo também que eles não produzem a sua própria informação, eles redistribuem a informação que vem destes mídias tradicionais. Antes de entrarmos propriamente no cenário, então, de pós-pandemia, feita esta contextualização, digamos assim, estas duas ideias, deixo estas duas ideias que me parecem importantes e que às vezes vão um bocadinho contra aquilo que é o nosso pensamento. Este primeiro que nos diz que nas crises, nos cenários de crise, como aquele que ocorreu agora, neste caso da pandemia, mas também noutros, não devemos aprender apenas com os casos de sucesso. Os erros também nos ajudam a crescer. Não é assim, foi assim agora e é assim na vida. Aprender com os erros, por vezes, tem até mais valor do que aprender com os sucessos, porque, olhando para um sucesso, se calhar basta replicá-lo, olhando para um erro, temos que o corrigir e temos que arranjar uma correção pessoal e adaptada à situação. E, portanto, eu até diria que muitas vezes se aprende mais com os erros do que com os sucessos. E uma outra afirmação que nos diz, neste caso do McNair, que nos diz que, quer a forma, quer o conteúdo do jornalismo, são sempre determinados pelas tecnologias que lhes estão associadas nos vários processos de produção. Isto para dizer o quê? Não podemos, e agora já especificamente no caso do jornalismo, querer enfrentar uma crise em 2020 e 2021 com ferramentas do século XIX. E, portanto, dizer que, em termos tecnológicos, nós devemos tirar o máximo partido daquilo que está ao nosso dispor no momento em que somos chamados a agir porque fomos afetados por uma determinada crise, por exemplo. O que eu fiz, então, nesta fase foi procurar recolher algumas opiniões dos jornalistas para, no fim, apresentar aquilo que, no meu ponto de vista, são os pontos, o resumo daquilo que nós aprendemos, ou que devemos aprender, com esta pandemia no campo do jornalismo. Então, esta primeira afirmação, o Edion, diz que a qualidade é importante. As pessoas estão disponíveis para ler textos mais longos quando realmente lhes interessa o tema. E, portanto, desde logo isto é importante. Nós tínhamos a sensação de que havia aqui um aumento de velocidade e que tinha deixado de haver espaço para os textos mais longos. Não é isso que este jornalista, aliás, nos diz. O que ele percebeu ao longo desta pandemia foi que os seus trabalhos mais longos, que demoravam mais tempo a fazer, mas que eram mais específicos sobre o tema da Covid, tinham muito interesse para os seus leitores e ele conseguia perceber isso, quer através das visitas, quer através das reações ao seu trabalho. Uma outra afirmação, o meio jornalista da base FID, atualmente escritora, que vem também reforçar uma parte importante quando diz que a pandemia mostrou a necessidade de notícias hiperlocais. Ou seja, esta ideia de proximidade de que falávamos há pouco foi reforçada. Portanto, mesmo num cenário de crise global, nós estamos muito interessados em saber o que acontece no nosso espaço de proximidade, e aliás, isso viu-se um pouco por todo o mundo, quando de repente os casos de Covid, enfim, havia os números nacionais, mas sobretudo o que nós percebíamos que era até mais partilhado em redes sociais, era o número de casos naquela localidade onde as pessoas se encontravam. Portanto, tínhamos os números nacionais, projetados pelos jornais de dimensão nacional, e depois a nós interessávamos mais a nossa zona para saber como é que estava a nossa região, a nossa cidade, porque na verdade a situação foi progressiva, começou nos determinados países, foi evoluindo para outros, mesmo dentro dos países, havia regiões com mais casos e regiões com menos casos, e portanto isso tornou-se importante para nós sabermos como é que estava a nossa situação. E por outro lado, valorizou também esta questão de nós não sabermos nada daquilo que queríamos saber, ou seja, as pessoas de certa forma entravam num pânico controlado, se quiserem, quando não conseguiam perceber o que estava a acontecer na sua cidade. Portanto, esta é uma conclusão desta ex-jornalista que me parece também muito importante. Uma terceira ideia que tem a ver também com a dispersão e com o facto de ser uma crise global e algo que aconteceu em todo o lado, que é quando nos dizem que passou a ser importante ter correspondentes, ou seja, é importante nós sabermos o que está a acontecer no nosso espaço, é importante sabermos o que está a acontecer noutros espaços, mas mais uma vez temos aqui a questão da proximidade. Não basta sabermos que lá está a acontecer alguma coisa, é importante ter alguém que lá nos diga o que é que está a acontecer. Portanto, há mais uma vez aqui um reforço, se quiserem, da proximidade em relação, neste caso, ao próprio acontecimento. Uma outra opinião também importante que tem a ver com aquilo que aconteceu das redações de certa forma terem encerrado e as pessoas terem ficado a trabalhar em casa, e portanto o que nos disse esta jornalista da CNBC é que de repente ela passou a ser algo mais do que a apresentadora, algo mais do que a pivô, a âncora, ela passou também a ser a engenheira e a técnica de som, porque precisava de ver se o equipamento estava a funcionar, de forma a que a sua mensagem chegasse às pessoas. Portanto, reparem que aquilo que era a missão primordial desta jornalista, que era no fundo fazer a apresentação das notícias, de certa forma podia ser um trabalho inolório se ela depois não conseguisse resolver os problemas técnicos para fazer chegar o seu trabalho. Portanto, este cenário de multitarefa é também importante e de repente fez perceber que também não é nada de novo, é algo que nós já tínhamos vindo a discutir ao longo dos anos, mas este cenário do jornalista multitarefa passa a ser importante. Outra opinião, esta necessidade de informar com clareza e explicar os contextos é algo que nós falámos há pouco, tem alguma semelhança com o que foi dito antes, porque no fundo nós acabamos por às vezes precisar de mais espaço, de mais texto, de mais tempo no vídeo, no áudio para conseguir explicar, mas é importante que se faça a contextualização da informação para que os não especialistas compreendam do que é que falamos. E esse foi um desafio grande nesta pandemia, porque era algo muito novo que os próprios cientistas desconheciam e portanto nem sequer houve tempo dos cientistas procurarem uma linguagem descodificada para explicar às pessoas o que estava a acontecer. Então, num cenário como estes, enquanto eles se concentram no seu trabalho de fazer avançar a ciência, reforçou-se de alguma forma o papel do jornalista, ajudando a descodificar, olhando para aquilo que estava a acontecer, para aquilo que estava a ser dito, e tentar transformar aquilo numa linguagem que as pessoas percebam, utilizando uma expressão portuguesa, trocando por miúdos aquilo que estava a ser dito. Uma outra afirmação deste ex-diretor do 20 Minutos espanhol, que neste caso fala na questão do modelo de negócio, que nós falámos há pouco, é algo que já se vinha a arrastar, era um modelo de negócio que estava a desaparecer, mas de repente há uma valorização do jornalismo. E quando as pessoas são confrontadas com uma informação que efetivamente precisam, e reparem que muitos jornais no mundo, durante a pandemia, libertaram, abriram as suas paywalls, e todas as notícias que tinham a ver com a pandemia passaram a ser gratuitas, mas o resto continuou a ser pago. E portanto, nesta situação, aquilo que se verificou um pouco por todo o mundo, foi o aumento das assinaturas de jornais. Ou seja, ao contrário daquilo que vinha a acontecer até agora, que era um decréscimo do número de assinantes nos jornais, nos canais televisivos em que é preciso pagar para aceder, o que se verificou durante esta pandemia foi que, apesar da oferta de algumas informações, de algum tipo de informações, as pessoas quiseram saber mais. E portanto, de certa forma, percebeu-se aqui qual o valor do jornalismo neste cenário de crise e de incerteza. As pessoas quiseram ter informação de qualidade e, portanto, voltaram novamente ao modelo anterior. Portanto, quando ele diz a mudança no modelo, é uma mudança do novo, mas temos aqui um regresso, digamos assim, ao modelo de negócio anterior, com as pessoas a pagarem para poderem aceder à informação. Uma outra ideia, neste caso, do Ignácio Escolar, que é filho daquele jornalista anterior, do Eldiario.es, que ele reforça aquela ideia da valorização da informação, passamos do grátis ao pagamento. De certa forma, ele vem também chamar aqui a atenção, enfim, ele já esteve no jornal em papel e agora está no jornal online, portanto, é normal que ele também fale desta aceleração no fim do papel. O que na verdade aconteceu, ou seja, nós verificámos que as pessoas, durante o período de confinamento, embora no caso português, os quiosques estivessem abertos, as pessoas, grande parte, não saíam de casa e, portanto, assinaram efetivamente os jornais, mas o consumo fazia-se fundamentalmente pela via do online. Portanto, de certa forma, houve aqui esta aceleração do fim do papel, motivado pelo facto das pessoas ficarem em casa e algumas delas, com certeza, ficarão como estão e terão abandonado definitivamente o papel. E depois algo também muito importante e que nós falámos há pouco naquela jornalista de televisão, mas neste caso tem a ver mais com jornalismo, que é as mudanças que houve no funcionamento das redações. Portanto, as pessoas, os jornalistas deixavam de ir às redações, as redações estiveram fechadas, ou então havia um número muito pequeno de pessoas a trabalhar, todos os outros estavam em casa e o que diz este Ignácio é que, na verdade, esse modelo já em cenário de pós-pandemia acabou por ficar, ou seja, eles já não regressaram ao modelo anterior, ele próprio dizia que achava impossível dirigir o jornal a partir de casa, mas que isso aconteceu dessa forma, e ele diz que agora tem aquilo que chamam o modelo das cadeiras quentes, porque no fundo já não há um lugar para cada pessoa na redação, o que acontece é que a pessoa, se tem necessidade de ir à redação, vai a um local, senta-se, faz uma parte do trabalho e depois volta para a rua, vai para casa terminar o trabalho e quando ele sai, senta-se outro no mesmo local, daí que eles chamem este modelo. Mas, portanto, dizer que os próprios jornais já não retomaram o modelo anterior, noutros meios será mais difícil, na rádio isto também aconteceu, na televisão um pouco mais difícil, mas também há muita gente que já ficou a trabalhar fora das redações. Uma outra ideia na linha daquilo que tem sido dito e tem muito a ver com o modelo económico, que é esta aproximação entre os leitores e os jornais, claro, com o impacto nas assinaturas, mas também uma proximidade mais ligada com a interatividade, digamos assim. Não apenas o assinar para querer saber, mas verificou-se nos jornais que há mais gente a perguntar, a querer saber, a sugerir e, portanto, esta aproximação também foi muito positiva. E, por fim, algo que também é interessante, que é, para além de haver mais análise, porque ela era necessária, é interessante verificar-se que há jornalistas que notam aqui uma ligação mais interessante com as fontes, ou seja, o facto, talvez, isto é uma interpretação minha, de haver mais tempo fez com que esta ligação com as fontes também se fortalecesse. E, portanto, aquela informação por vezes fugaz, que obrigava o jornalista depois a ir à procura de mais informação, saiu reforçada porque as pessoas puseram a sua vida profissional um bocadinho em pausa, se quisermos, e, portanto, acabaram por ter mais tempo para lidar, neste caso, com os jornalistas. E, desta forma, avançamos já para os slides finais e para aquilo que é, então, aquilo que eu acho que a pandemia ensinou ao jornalismo. Primeiro, eu acho que, definitivamente, devido às características dos dispositivos móveis, nos ensinam o que temos que produzir para dispositivos móveis. E temos que o fazer porque sabemos hoje que este é o meio preferido para receber notícias, é um meio que facilita o consumo em qualquer contexto, tal mobilidade, e depois oferece aquele contínuo multimédia dinâmico. Ou seja, no fundo, temos aqui uma extensão do próprio ser humano, algo que está sempre connosco, é dos poucos objetos que atualmente nos acompanha permanentemente, e, portanto, cria-se aqui um canal direto entre quem produz e quem recebe, e, portanto, esta sensação, este always on, que é característico do consumo atual, é possível nestes dispositivos. E, portanto, não é possível hoje em dia os meios de comunicação ignorarem mais os dispositivos móveis. Uma segunda ideia que tem a ver com a aposta nos recursos humanos e na tecnologia, ou seja, se esta pandemia mostrou alguma coisa, foi que os jornalistas têm que ser multimédia, multitarefa e multiplataforma. Isto é, era algo que nós já dizíamos há algum tempo, o jornalista não tem que saber fazer tudo muito bem, mas tem que saber fazer muito bem aquilo que, digamos, era a sua formação inicial ou o seu trabalho inicial, mas agregar a esses conhecimentos algo mais sobre outras plataformas e outras tarefas que, eventualmente, terá que vir a desenvolver numa situação como estas. E não tem que ser necessariamente uma situação como estas. Não vamos estar aqui a pensar, ora, isto só vai ser necessário quando houver outra pandemia. Bom, não é assim. Primeiro, porque nós ainda não saímos da pandemia, nem vamos sair tão depressa. E segundo, porque se a nível global uma pandemia afeta a nível global, nós dispensarmos a nível individual, o jornalista confrontado com uma determinada situação que apenas o afeta a ele, uma avaria no equipamento, a necessidade de fazer um vídeo quando não era isso que estava previsto, ele tem que saber lidar com essa situação. E, portanto, estas competências que o jornalista deve ter, eu acho que devem ser pensadas de uma forma diferente, devem ser pensadas hoje em dia como algo que é fundamental e não acessório. E, portanto, quer as escolas de jornalismo, quer as próprias empresas, quer os próprios jornalistas, por modo próprio, têm que começar a procurar estas outras competências. E depois, uma maior ligação à academia e às empresas tecnológicas, isto é, o jornalismo, ao longo deste tempo, como eu disse, como a evolução foi muito rápida, em determinado momento não foi possível ir à academia, simplesmente se limitavam a receber das empresas tecnológicas aquilo que era a sua mais recente inovação e testavam essa inovação. Não tem que ser assim. Eu penso que este triângulo, academia, empresas, empresas tecnológicas, empresas jornalísticas, deve funcionar melhor. Desde logo, a academia e as empresas tecnológicas já funcionam, de alguma maneira, no desenvolvimento dos equipamentos, mas eu acho que era preciso replicar isso para o campo do jornalismo e trabalhar logo os equipamentos já com a finalidade de serem usados no jornalismo e, também, depois, entre a academia e as próprias empresas jornalísticas, o como utilizar esses equipamentos que, à partida, também já tinham sido pensados dessa forma. Uma terceira ideia tem a ver com a questão dos conteúdos. Nós vimos há pouco, alguns jornalistas diziam isso, as pessoas habituaram-se a ler textos mais longos e, portanto, aquilo que nós, quando eu digo nós, aquilo que o jornalismo deve saber fazer é adaptar os conteúdos aos consumidores. E os consumidores não são todos iguais. Portanto, não vale a pena termos correntes ou apostar tudo numa corrente que diz vamos dar-lhe notícias curtas, rápidas e com um fluxo muito dinâmico, porque é isso que eles querem. E também não vale a pena defender apenas que aquilo que temos que fazer é o chamado slow journalism e vamos dar muito conteúdo às pessoas para elas aprofundarem o tema. Não é isso. O que eu acho é que deve haver uma adaptação entre os conteúdos e os consumidores. O que significa que poderemos ter meios, como temos aqui neste caso, que se dedicam no caso, enfim, a um jornal, mas tem esta oferta específica e do outro lado temos uma revista que se dedica simplesmente ao slow journalism. Podemos fazer como a revista do lado direito, focamos-nos num determinado nicho, podemos fazer como o que temos no lado esquerdo, isto é, o mesmo jornal, neste caso, ter ofertas diferenciadas para diferentes públicos. Agora, o fundamental é, se nós temos um dispositivo que é um dispositivo de uso pessoal, nós devemos tentar adaptar o conteúdo ao consumidor, até porque esse dispositivo nos permite saber muito sobre esse consumidor. Em quarto lugar, é importante explorar esta proximidade de que falávamos há pouco, esta relação com o público, que mudou muito ao longo deste tempo. Não apenas a ideia do consumidor, eu iria mais longe, eu diria que temos que fazer uma abordagem ao usuário, uma abordagem de 360 graus. Ele é nosso leitor, é verdade, mas há outro que é leitor e fonte, há outro que é leitor e comentador, ou seja, devemos aproveitar esta oportunidade para que o usuário fique mais dentro do ecossistema e não o deixemos, como até agora, tão afastado. Ou seja, pelo menos do lado do jornalismo, ainda há muito a ideia de nós escrevemos, vocês lemos. Depois, por pressão dos leitores, criam-se alguns espaços de comentário, mas acabam sempre por ser espaços isolados, não existe esta interação entre aquilo que é o espaço informativo e o espaço onde o leitor participa. E acho importante que esta relação seja aprofundada, aproveitando o que aconteceu nesta pandemia. E por fim, eu acho que o próprio jornalismo, acho que já percebeu isso, mas acho que o próprio jornalismo tem que puxar dos galões, se quiserem, ou utilizar uma expressão portuguesa, e voltar a dizer e a assumir, nós somos importantes na sociedade, e vocês perceberam agora qual é a nossa importância. Ou seja, o jornalismo sempre defendeu isto, mas num determinado momento, no meio da crise, às vezes o que se dizia era mais já quase um grito de ipiranga, era algo a dizer, era mostrar nós ainda estamos vivos, nós estamos aqui, nós somos independentes, nós ajudamos a fazer escolhas, mas no seu interior já não acreditavam muito isso, já os braços, de certa forma, já estavam caídos, tudo aquilo soava a fim de ciclo. Esta pandemia vem mostrar que não, vem mostrar que não e pela outra via, ou seja, foi o público que veio dizer ao jornalismo, atenção, que vocês são muito importantes para nós. Se calhar andámos distraídos durante estes anos com algo novo que apareceu por aqui, mas quando a situação ficou realmente difícil, nós voltámos ao jornalismo. E portanto, eu acho que o próprio jornalismo tem que voltar a interiorizar esta ideia e dizer, não, nós efetivamente somos importantes na sociedade, quando a crise entrou, as pessoas foram connosco que vieram ter, inclusivamente as próprias plataformas, as grandes plataformas estão a reconhecer isso e estão em vários países a começar a pagar aos meios de comunicação para poderem republicar os seus conteúdos, não apenas porque foram pressionados pela legislação, mas porque eles próprios também perceberam que é ali que está aquilo, a informação que importa, é ali que está a informação que as pessoas efetivamente querem. Portanto, resumidamente, eu diria que aquilo que aconteceu com esta pandemia foi que o jornalismo voltou ao seu lugar, voltou a ganhar a importância que tinha, de certa forma recuperou aqui algo do passado, mas vai conseguir fazer isso de uma forma diferente, ou seja, a forma como o jornalismo é feito é diferente, a forma onde o jornalismo é feito é diferente, a forma como se relaciona com os seus leitores é diferente, mas o valor intrínseco do jornalismo continua a ser o mesmo e é um valor muito alto. E pronto, termino como sempre com uma imagem do LabCom, que é o laboratório onde eu me integro, o laboratório da Universidade da Banho Interior, na Covilhã, com os três projetos estrela, digamos assim, e que provavelmente muitos de vocês conhecem, a revista Estudos em Comunicação, a BOC, a Biblioteca Online de Ciências da Comunicação, e a nossa editora, os livros LabCom, estão convidados, os que não conhecem, a ler, a publicar, a difundir, enfim, a serem também nossos parceiros nesta missão de divulgar a ciência. E pronto, era isto que tinha para vos dizer. Agradeço a atenção que tiveram durante estes mais de 30 minutos que decorreu esta conferência e, mais uma vez, agradeço o convite também ao Denis para estar aqui com vocês. Obrigado a todos e um resto de bom dia. Obrigado.